Olá pessoal, tudo bem? Boa noite! Sejam todos muito bem-vindos à Rede Pedagógica, a maior rede de educadores da América Latina. Estamos aqui na nossa programação especial de domingo, programação de contação de histórias aqui na Rede Pedagógica. Uma programação de que toda a família pode participar. Você é professor, professora, o pai, a mãe, as crianças, chama todo mundo para assistir. É sempre bem divertida essa nossa live. É sempre bem agradável. De fato, um conteúdo interessante para toda a família e certamente muito relevante para você, educador, educadora, para que você possa enriquecer a sua atuação em sala de aula. E claro, né gente, a atuação aí nas aulas remotas, videoaulas, na produção de conteúdo de qualidade, conteúdo pedagógico, para os seus alunos. Pessoal, em relação a isso, eu acho muito importante a gente enfatizar uma questão aqui, que eu tive a oportunidade até de discutir ontem com a doutora Simone Lavorato. Gente, muito mais do que oferecer para as nossas crianças um conteúdo que seja legal, que seja atraente, que seja divertido, a gente não pode esquecer que o nosso objetivo principal é fazer com que essas crianças se desenvolvam em sua integralidade. É por isso que o nosso trabalho, ele não é essencialmente artístico, ele não é entretenimento, ele é um trabalho pedagógico. Para que seja um trabalho pedagógico, nós precisamos estar atentos a diversos elementos desse trabalho. Primeiramente, o planejamento. E quais são os meus objetivos, não é verdade? Quando eu conto uma história, no âmbito da sala de aula, no âmbito escolar, eu tenho sim, um objetivo. Eu tenho uma intencionalidade pedagógica, não é verdade? Eu vou, por exemplo, desenvolver por meio da contação de histórias, por meio da musicalização, uma competência que o meu aluno precisa desenvolver para que seja, de fato, um indivíduo formado em sua integralidade. Então, a gente precisa olhar para todas essas atividades com olhos bastante críticos, reflexivos, para que a gente possa utilizar essas estratégias em sala de aula de forma adequada à nossa turma, aos nossos alunos, ao nosso contexto, nossa realidade social. Afinal de contas, só você, professor, que conhece a sua turma e os seus alunos, sabe, de fato, tem condições de verificar por meio de um diagnóstico o que é que as suas crianças precisam. Nós queremos oferecer aqui na Rede Pedagógica o melhor conteúdo para você se inspirar, mas a gente sabe que você, autonomamente, como professor, poderá desenvolver isso, quem sabe de uma forma até melhor. É por isso que o convite que eu faço para vocês que participam aqui da Rede Pedagógica conosco, que participam dessa programação semanal, as atividades, com os seguintes olhos, eu vou me inspirar. E na hora de colocar em prática, faça além, adapte a realidade dos seus alunos, a realidade da sua escola, a realidade do seu trabalho, inclua isso de forma objetiva no seu planejamento. Boa noite, professora Jussara, seja bem-vinda! Boa noite, Erika! Boa noite, pessoal! Tudo bem? Tudo bem! Como você está, Jussara? Estou bem, graças a Deus! Domingo legal aí, esperando chegar a noite para contar mais histórias, para estar com o pessoal aí conversando e compartilhando experiências. Olha, que coisa boa! E que cenário lindo! É sempre bom fazer essas lives com você, um cenário bonito, um cenário encantado, ao mesmo tempo, né? Encantador! Gostei demais aí do fundo, estou vendo que você está aí adornada com esse avental mágico, contador de histórias, não é verdade? Hoje a gente vai utilizar avental também? Sim, hoje eu trouxe uma história que vai estar lá no curso também, daqui uns dias já vamos estar disponibilizando. Então, eu já trouxe o avental, que a gente já construiu lá no curso, já está lá as aulas, né? Então, o pessoal já pode estar utilizando o avental para mais essa história de hoje. Mas também vai ter muitas novidades. Vai ter muitas novidades, aí também vou passar algumas técnicas, como a gente conta com o livro também, a música que vai estar nos chamando a atenção das crianças. E eu acho que a gente já pode começar a dar as boas-vindas para o pessoal que está aí, né? Erika, qual música? O que você acha? Ah, eu acho que é uma excelente ideia, né? Todo mundo gosta de ser recepcionado aí com uma música divertida. Fique à vontade, Zussara. A live é sua. Então, pessoal que está aí mais uma vez, nos acompanhando, vamos colocando o seu nome que eu vou dar as boas-vindas para a nossa live deste domingo. Vamos lá, então? Vamos colocando os nomes aí. Você que está chegando, bem-vindo, seja bem-vinda Você que está chegando, bem-vinda, seja bem-vinda Só estava faltando você aqui Bem-vinda à nossa live A Verônica, seja bem-vinda A Ana, seja bem-vinda A Elza, seja bem-vinda A Luciane, seja bem-vinda Só estava faltando vocês aqui Só estava faltando vocês aqui Só estava faltando vocês aqui Bem-vindas à nossa live Então, todos que estão aí, sejam bem-vindas Aplausos! Que legal! Gente, como que a música faz diferença, né? Em qualquer momento Até nós que somos adultos A gente já muda de espírito, né? Ao ouvir uma música Ao participar, assim, de uma canção Como essa que a Jussara trouxe Certamente, como a própria Jussara já colocou mesmo É uma estratégia que você deve levar Para a sua sala de aula Sempre que você for fazer um momento De contação de história Com os seus alunos E olha, como a gente já disse aqui outras vezes Não precisa ser cantor Cantora profissional Nada disso Eu sou super a favor de que todo mundo pode cantar Música é realmente uma coisa, assim, para todos Então, coloca a criançada para cantar Canta também Solta Libere-se, assim, de todos os medos Não é verdade, Jussara? Porque muitas das vezes O professor vê, assim, outros colegas, né? Que performam bem, por exemplo, na música E fica tímido, tímida, né? Do tipo, ah, eu não vou cantar Porque eu não canto tão bem, assim Mas, gente, no ambiente escolar Na prática pedagógica Não tem isso, não Até porque se você, professor, adotar essa postura Como é que você vai encorajar o seu aluno A cantar também? Estamos todos em processo de formação Não é verdade, Jussara? Sim, com certeza O professor na sala é o exemplo, né? Você tem que mostrar para o seu aluno Que você canta Que você conta história Que você ensina Mas você também aprende Porque nós também estamos sempre aprendendo Com as nossas crianças Então, você tem que estar ali E mostrar para elas Que não precisa ser perfeito Mas tem que ter aquela intenção, né? De aquele carinho De estar cantando De estar buscando a criança Que, com certeza, eles gostam muito Que tem a música Que tem histórias divertidas Coisas diferentes para eles E você Você, professor, ali É o exemplo para ele, né? Então, não adianta só Ah, colocar uma musiquinha Só no som Claro, é bom também Que ele vai ouvindo Vai aprendendo Mas muito melhor vocês cantarem com eles E também trazer histórias cantadas Que as histórias cantadas também São muito legais para as crianças Elas aprendem mais rápido Prestam mais atenção E vão aprendendo aquela melodia Vão entrando no clima Vai ficando um clima mais legal E harmonioso Então, eu também trouxe Essa história hoje Uma história musical Que vai estar lá no nosso curso E daqui a pouquinho Já vou estar contando aí Para vocês também Traz vários conteúdos Dentro dessa história musical Além da música E da história Então, da história no geral, né? Excelente, excelente Olha, gente A Jussara, como vocês viram, né? Ela toca violão É muito legal Se você, professor, professora Tem esse talento Show de bola Leva para a sala de aula Porque com certeza Vai fazer sucesso Agora, não é porque você Não toca um instrumento Que você não vai fazer Um momento como esse, né? Com seus alunos Gente, ó Não tem nada que um compasso Ali com as palmas, né? A forma, assim, mais primitiva Da gente fazer essa marcação De compasso Não resolva As crianças cantando Batendo palmas A gente canta A gente se diverte A gente tem esse momento Tão importante De musicalização com eles E no curso da Jussara A gente vê também Outros instrumentos Outras coisas Que a gente pode construir Para esses momentos, né? Rítmicos De musicalização infantil Onde você vai utilizar Materiais Geralmente reutilizáveis mesmo Porque isso é bacana É sustentável É legal É acessível Você vai poder utilizar Ferramentas Instrumentos Que você vai construir Reaproveitando coisinhas, né? Nós somos Aqui no curso da Jussara A gente aprende A reaproveitar um monte de coisas Isso é muito legal, gente Porque, olha Quando a gente reaproveita O material Não é só o fato Da gente estar reaproveitando Para não ter que comprar Quando você apresenta Quando você apresenta Para a criança Um recurso Que é feito De um material reutilizado E é importante Que a criança saiba, tá, gente? Olha Esse bichinho A tia fez Com a caixinha de leite É importante Que ela saiba Porque você passa Também uma mensagem Não é, Jussara? A gente passa Uma mensagem De sustentabilidade Para as crianças Quando a gente mostra Que muitos dos elementos Que a gente utiliza Para o momento De aprendizagem Na sala de aula São construídos Por meio de materiais Reutilizáveis É importante Que a criança saiba Que a gente está Reaproveitando o pratinho O copinho Até porque Em determinado momento Mesmo que ela não esteja Ali na sala Por exemplo, em casa Ela vai ver Ali na família A manipulação De algum desses objetos E vai também Despertar a criatividade De que ela pode Construir com eles Elas podem trazer De casa também Para ajudar Nessa construção Não é, Jussara? Você já fez Com seus pequenininhos Assim Eles também ajudando Na construção Do recurso Ou geralmente Você leva o recurso Pronto? Não, não É importante A criança Estar construindo junto Isso faz parte Da formação dele Ele vai estar Desenvolvendo ali Com certeza O seu aprendizado Eu já fiz Várias vezes Várias histórias Construídas com eles Nós fizemos uma vez Os três porquinhos Com as casas Grandes De papelão Aí eu levei A madeirinha Para eles estarem Colando Então eles participavam Isso que eles têm De dois a três anos A gente colou As palhas Também Eles foram Eles mesmo Construíram Os cenários Então sempre Estou levando Para eles Estar pintando Como eu já falei No outro momento Também A casa sonolenta Que a gente construiu Foi eles que pintaram Eu tenho até as fotos Os registros Deles Com a turminha do pré Aí a turminha do pré Que são os maiores De cinco anos Ficavam Ah não O pequenininho Fica aqui comigo E eles pintavam E se lambuzavam Mas faz parte Porque depois Quando a gente Daí eu contei A história depois Que estava tudo pronto Os personagens Então eles lembravam Ah aquele ali Foi o que eu pintei É o vermelho Ah aquele ali A casinha Aquela parte Foi o que eu pintei Porque daí eu deixei bem Assim como eles fizeram mesmo Porque as professoras Às vezes sempre querem Dar um toque final Dar uma arrumada Um acabamento Sim, claro As partes que eles Não podem fazer A cola quente Que a gente tem que colar Essas coisas Claro que a professora Vai ter que ajudar E também para estar Valorizando O trabalho deles Nós também Quando fizemos Uma pintura lá Dos ursinhos Do Romero Brito Que eu falei Até que eu contei A história Dos ursinhos Da amizade Então eles fizeram Toda a pintura Ficou do jeitinho deles Mas depois Eu também valorizei Aí eu colei No papel cartão Colorido Que dá aquela Aquela imagem Fica bem mais bonito E aí é a parte Do professor Mas é que O aluno O aluno Não vai estar podendo Fazer essas coisas Então o que está Ao alcance deles É como se Aquela história Não faça com a criança Aquilo que ele é capaz De fazer Então se a criança É capaz E ela está ali Para aprender Nós temos que incentivar E estar ali Como mediador Estar mostrando Para eles E mediando E ajudando eles A se desenvolver Cada dia mais Muito bem colocado Aqui a professora Jussara Dando um show Também Aqui a porte teórico Para vocês Quando ela fala Da questão Da gente não ajudar A criança a fazer Aquilo que ela tem Condição de fazer É claro que a gente Se lembra De desenvolvimento Proximal De vigotes Que afinal de contas Nós somos mediadores Nesse processo De aprendizagem Do aluno Então gente Muitas das vezes Você vê na internet Aqui na rede pedagógica Também Lindos recursos E o professor Faz esses recursos Em casa E leva para a sala de aula Isso pode acontecer Em determinado momento Não tem problema Não tem o que é proibido Mas você construir Em sala de aula Faz toda a diferença Para que a criança Perceba esse processo Ela participe Desse planejamento O interesse Que a criança vai ter De assistir a história Depois é muito maior E até de participar Da contação de histórias Vai ser natural Porque ele ajuda A construir o recurso Depois ele vai querer Manipular também Não é Jussara? A gente conta as histórias Para as crianças Mas não é legal A gente deixar Eles em determinada Em determinado momento Apresentarem a história? Sim Porque aí também A gente vai perceber O que eles entenderam A gente vai estar avaliando Ali, né Tem a parte do planejamento A professora planeja Ela pode até levar Alguma coisa pronta Mas aí depende Do objetivo dela Se ela naquele momento Ela vai ter o objetivo De desenvolver A imaginação Ou vai ser a coordenação doutora Ou vai descobrir as cores Então o que é o objetivo Naquele momento Por exemplo Essa história Da gotinha Plim-plim Que eu vou contar hoje Eu até levei Os personagens prontos Naquele momento Mas a minha intenção Era trabalhar A dramatização Fazer o cenário Da teatro Com eles Para estar desenvolvendo Essa parte musical Essa parte Essa parte Da aguinha Que evapora Essa parte Da evaporação Da água Do ciclo da água Mesmo Para ele estar Em cuidado Com a natureza As flores Era o objetivo Meu no caso Mas aí Se já Na construção É outro objetivo Ele está desenvolvendo A coordenação motora Aprendendo O poder de ensinar Que as professoras Podem estar E devem estar Levando para a sala de aula Para auxiliar Nesse desenvolvimento Da criança Muito bom Olha gente Nada de levar Para a sala de aula Aquele recurso Intocável Que a criança Não pode encostar Não, não, não Põe a mão aí Não menino Vai quebrar Vai estragar Vai arrancar pedaço Nada disso Porque a gente sabe Que o professor Às vezes gasta Com material Gasta com tempo Ou até compra O recurso pronto É legal também Comprar o recurso pronto A gente valoriza O trabalho De quem faz Esse tipo de material Agora levar Para a sala de aula Um material atraente Que a criança Não pode nem Pôr a mão Eu acho assim Bem complicado É, com certeza Por isso que é importante Também estar usando Esse material reciclado Tipo aquelas As caixinhas de leite Com os animaizinhos Que abrem a boca Aquilo ali é maravilhoso Porque a criança Ela está aprendendo A mexer A abrir a boquinha Do animal Colocar as coisinhas Ali dentro Ela está se desenvolvendo Ela faz várias vezes Para ela ter certeza Que tem alguma coisa Ali dentro Ela quer ver Que ela consegue Fechar Principalmente Os bebês Aí os pequeninos Muitas pessoas Me mandam Aí as imagens Das crianças Brincando com esses Materiais Da contação De histórias E elas descobrindo Ali elas manipulando E descobrindo Fecha a tampinha Para quem não sabe Essa história Dos números Dos animais Estão com fome Que é com caixinha De leite E tampinha De lencinho Umedecido As tampinhas De lencinho Umedecido São muito ricos Principalmente Para os bebês Porque dá para você Fazer casinha Dá para fazer animais Com caixinha de leite Dá para fazer Jogo da memória Jogo das cores Vários joguinhos Não dá para jogar fora As tampinhas De lencinho Umedecido Muito bom Muito bom Então já aproveita Professor aí Para fazer sua coleção Desses itens Para você construir Os seus recursos Sabe por quê? No curso online De contação De histórias Da professora Jussara Você vai aprender Passo a passo Como construir Todos esses recursos Viu? Vale super a pena Participar O curso Da professora Jussara Ele está disponível Na plataforma RPEAD Que é a plataforma De cursos online Da rede Gente É um curso Recheado Tem muitas aulas Em todas as aulas Vocês vão encontrar Além das histórias Contadas Performadas Pela própria Jussara Você encontra Os moldes E vídeos Com orientações Passo a passo É tintim Por tintim mesmo Para que você possa Construir o seu recurso Mesmo que você Nunca tenha construído Um recurso anteriormente Tá? Você não precisa Ter experiência Para participar Do curso É para quem Está começando Viu? Ela vai dar Todas as instruções Para que você possa Produzir os seus recursos E é claro Você vai poder Produzir esses recursos E levá-los prontos Para a sala de aula Dependendo do seu objetivo Ou você vai aprender Esse passo a passo Para executá-lo Juntamente com os seus alunos No curso de contação De histórias Da professora Jussara Você também tem vídeos Onde ela orienta Você a trabalhar Essas histórias De acordo com a base Nacional comum curricular Ou seja A intencionalidade Pedagógica Os objetivos As competências Que você está desenvolvendo Os eixos Que são trabalhados Então você pode utilizar Essas informações Para inserir No seu planejamento A contação de histórias Como um todo E as histórias Que ela apresenta No curso De forma bastante específica Não precisa saber desenhar Estão perguntando aqui Jussara Para fazer o curso Tem que saber desenhar Gente, não precisa Não precisa Tem o molde Então você pode baixar O molde Aí você imprime E você vai poder Riscar por cima Né Jussara? Sim É, com certeza Porque tem uns ali Que precisa fazer o rostinho Mas é só você Eu ensino as técnicas ali Para você riscar Antes No papel Aí você treina Você treina um pouquinho No papel Aí você risca Com o lápis Bem de leve A gente tem que primeiro Fazer assim O rostinho Porque a pessoa Tem mais dificuldade Porque tem que fazer A boquinha No EVA Né Então eu ensino Ali no vídeo Faça bem de leve Primeiro Porque daí Depois se você Achou que ficou Um pouquinho torto Você faz novamente E depois você apaga Com a borracha Bem de leve A borracha apaga É porque às vezes A gente foi ensinado Que nós tínhamos que pintar Bem forte Dentro do desenho Né É Pequeno E a gente tem essa mania Agora que tem que riscar forte Mas não Para começar a desenhar Você tem que começar Bem de leve E você vai moldando Você vai riscando Você vai rabiscando Bem de leve Que depois dá para apagar E fazer quantas vezes Você quiser Né Então lá no curso Eu ensino Que não realmente Não precisa desenhar não Tem todos os moldes Todo passo a passo Exatamente como eu faço E é bem legal Aí bastante pessoas Já estão conseguindo fazer Me mandando As imagens Os vídeos Tá Bem legal mesmo E vou responder A pergunta da moça Que fez ali Diz que está bem difícil Contar histórias Agora na A distância Das crianças Mas que você faça O seu trabalho Querida Porque está difícil Para todo mundo Nessa época Os meus alunos Também Que eram bem participativos Também está tendo Pouco retorno A gente tem que fazer O nosso melhor Infelizmente a gente Sabe a realidade Das crianças Às vezes nem assistem Às vezes os pais Também estão meio Atubulados Por causa da situação Então a gente faz O nosso melhor Capricha na história Treina bem Uma história bem Interativa E pede Para eles também Estarem contando As histórias Às vezes agora No dia dos avós Uma sugestão Pedir para a avó Contar uma história Dela De antigamente Como é que era Antes Nossos avós Eles adoram Contar histórias Porque eles gostam De reviver o passado E os netos Também adoram Escutar as histórias Das coisas Que eles não conheceram Então você vai Tentando fazer O seu melhor Aí querida E não se culpa E vai que vai Dar tudo certo Daqui um pouco Vai passar Essa pandemia E nós vamos estar Novamente na sala De aula Com nossos alunos É verdade Tem muita gente Aproveitando esse período Também Para se desenvolver Enquanto profissional Então gente O curso da Jussara É uma excelente pedida Eu super recomendo Aqui na rede pedagógica Quando os professores Entram em contato Pedindo uma indicação De curso Eu indico o curso Da professora Jussara É bastante abrangente Muitas das vezes O professor pensa Que é só Para a educação infantil Só para quem trabalha Com os pequenininhos E olha gente Não é bem assim Eu acho bem legal Esse curso Inclusive para professores De anos iniciais Do ensino fundamental Porque a gente sabe Que quando a criança Vai para o ensino fundamental Ela é submetida A um espaço Totalmente diferente Da educação infantil Eles ficam muito carentes Desse tipo de momento De recurso E eles ainda são Muito pequenos São muito crianças Né gente Aos seis anos Olha Eles vão para o fundamental Então a gente não pode fazer Esse rompimento De forma abrupta A gente precisa trabalhar Contação de histórias Gente Contação de histórias É algo que a gente trabalha Até com criança maior Até no ensino médio A gente trabalha Até com adultos Muitos adultos A gente trabalha Esse mecanismo De contação de histórias Em treinamentos Organizacionais Em grandes empresas É claro que tudo Adequado à faixa etária Então esse curso De contação de histórias Da Jussara Eu recomendo De forma ampla mesmo Tá Para todos os profissionais Que atuam na educação Que em determinado momento Vão poder utilizar Dessas ferramentas Até você que é Coordenador pedagógico Orientador Diretor Às vezes você quer Até um momento De reunião de pais Você vai sim Proferir uma palestra Mas vai fazer Toda a diferença Por exemplo Se você trouxer Um momento De contação de histórias Para os pais Até para que eles Possam compreender Como que isso é Trabalhado em sala De aula Tá Então ó Contação de histórias É para professor É para equipe gestora Ali do colégio Também Viu gente E é uma excelente Fonte de renda extra Para você Professor Você que já tem Uma formação pedagógica Pode atuar também Em algumas atividades Se você desejar Com uma E obter uma renda extra A Jussara já compartilhou Aqui com a gente Que antes Ela além de ser professora Ela também fazia Recursos de contação de histórias Para vender E a gente sabe também Que existem professores Que se especializam Nessa arte De contar histórias E fazem também Outros tipos De momento educativo Apresentações Atendimentos particulares Isso é legal gente De repente Pode ser uma alternativa Para você também Que está procurando Uma segunda atividade Para você se especializar Né E olha Em você sendo professor Se você é um bom Contador de histórias Certamente Você vai ser um professor Diferenciado Aquele professor Né Jussara Que a equipe pedagógica Do colégio Olha E pede inclusive Para ele ensinar Para os colegas Não é isso? É Com certeza Você Com a contação de histórias Você encanta todos Desde as crianças Desde o pessoal Do serviço gerais Na hora que você vai contar a história Todos querem ver O que você vai contar Porque Todos têm uma criança Dentro de si Às vezes As pessoas Ficam um pouco Receosas Ai Com vergonha Mas não Deixa a sua criança falar A gente precisa Ser mais criança Né Estar Mais livre Para Para ser feliz mesmo Porque a criança Não tem medo Não tem receio Ela chega e fala Ela chega e fala Se gostou Se não gostou Uma vez Um menino disse Eu tinha repetido Várias vezes Agora está bom Eles são verdadeiros E eu gostei E a gente está Sempre aprendendo com eles Cada vez que a gente conta Tem uma novidade Aí um dá uma sugestão Você já Opa Espera aí A próxima vez eu vou falar isso Então a gente está sempre nessa troca A gente leva as histórias Prepara bem Como eu já falei A gente tem que se preparar A gente tem que estar buscando Novos conhecimentos Estar Enriquecendo Nossos conteúdos Assim como vocês estão se preparando Fazendo mais cursos agora Nessa época Que a gente está em casa E depois também continuar Sempre se aperfeiçoando Porque Às vezes a gente pega um pouquinho De uma que conta de uma forma Pega um pouquinho de outro Que usa um recurso E a gente vai se tornando Nós mesmas A nossa forma de contar histórias Eu fui assim Ao longo do tempo Eu fui aprendendo Fui aprendendo cada dia mais E hoje ainda estou aprendendo Sempre buscando Novas experiências Buscando histórias Todo dia Cada dia Que eu conheço Novos livros Novos autores Como está sendo legal Essa experiência também Agora De estar falando Com vários autores Diferentes Hoje ainda falei Com um autor indígena Que depois eu também Vou mostrar o livro dele Da história da avó Muito legal E estou muito feliz A gente tem que fazer Do limão A limonada A gente teve que ficar Em casa Mas a gente Vamos Vamos virar isso Vamos se aperfeiçoar E vamos dar o nosso melhor Sempre E vai dar tudo certo Muito bom Olha E você que está chegando Nessa live agora Fica com a gente Porque daqui a pouco A Jussara vai contar Uma história Que ela preparou Especialmente Para a live de hoje Muita gente perguntou Jussara nos comentários Eu vou passar também As instruções Para quem quer adquirir O seu curso online De contação de histórias Pessoal É muito fácil Acesse www.rpead.com.br Olha só RP de rede pedagógica Que você já conhece E EAD de educação à distância www.rpead.com.br Quando você entrar nesse site Pelo seu computador Ou pelo celular Você vai ver alguns cursos online Vem na página inicial E o curso de contação de histórias Da professora Jussara Ferreira Está lá É só você clicar no curso E você vai poder adquirir o curso O curso, gente Está com valor promocional Nesse mês de julho Por apenas 4 parcelas De R$50 O valor do curso É R$200 Mas você pode parcelar Em até 4 vezes Sem juros No cartão E todo mundo Que comprar o curso No mês de julho Vai ganhar de presente Da rede pedagógica Uma camisa Igual essa que eu estou usando Você ganha a camisa Quando você compra o curso A nossa equipe Entra em contato com você Pega o seu endereço E você precisa apenas Pagar o frete Para receber a camisa em casa É o frete mesmo, gente É exatamente o valor Que os Correios cobra Para entregar a camisa No seu endereço A rede pedagógica Não cobra nenhum real Nenhum centavo Pela camisa Então matricule-se No curso de contação De histórias E ganhe uma camisa Da rede pedagógica Eu tenho certeza Que você vai gostar E quem sabe um dia Na sua comunidade escolar Você vai até fazer Uma oficina Com os outros professores Que trabalham com você Você pode fazer oficinas Para ensinar Outros professores Aí perto de você Na sua comunidade No seu bairro Na sua escola E até escolas Da vizinhança A partir do momento Que você aprender técnicas Aprender histórias Ampliar o seu repertório Você vai poder ser Um contador E contadora de histórias Você certamente Será um professor melhor E também você vai poder Administrar pequenos cursos Na sua comunidade local O que é muito importante E a gente incentiva também Aqui na rede pedagógica Combinado? Lá no curso da Jussara Quando você entra no site Que eu passei Tem também aulas gratuitas Que você pode se inscrever Para assistir Se você tiver em dúvida Quiser ver um pouco mais Como que é Se você vai gostar de fazer Você se inscreve Assiste as aulas gratuitas Sem nenhum compromisso E depois você decide Se quer ou não Adquirir o curso Tem várias aulas gratuitas lá Mesmo que você não possa Comprar agora Eu acho que vale super a pena Você assistir As aulas gratuitas Que a Jussara já liberou Desse curso de contação De histórias Combinado? Jussara Eu soube que você Preparou uma história Aí eu queria te pedir Uma licença Porque eu vou ter que sair Dessa live Será que tem algum problema? Não Eu vou precisar resolver Eu vou precisar resolver Uma coisa aqui Rapidinho Mas eu não vou te deixar Desacompanhada não Eu vou deixar você aqui Com uma colega minha E você pode continuar Contando a história Para não deixar o pessoal Aqui da rede esperando Pode ser? E foi semana passada Teve um coleguinha aí também Eu fiquei muito feliz Com a presença dele Quem sabe hoje Tem uma outra coleguinha Pois é Você me desculpa Estou super apertada De costura Então eu vou ali E aí Depois que você já tiver Apresentado a história E tal Eu volto Para a gente falar mais Combinado? Combinado então Então já vou dar início A nossa história De hoje Gente Essa história Vai estar lá No plano do curso Oi Olha a coleguinha Está chegando Que linda Oi E você gosta de histórias? Eu gosto de histórias sim Jussara Mas Jussara Eu já te conheço Sabia? Já Você me conhece Eu já te conheço Porque eu assisto Todas as lives Que você faz Aqui na rede pedagógica Ai Que linda que você é Adoro você também Então Se prepara Que nós vamos fazer Uma história Bem fofinha Agora Que você vai Amar Está bem? Está bom Jussara Fala Eu 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 posso ser Uma contadora De histórias Também? Quando eu crescer Eu quero ser Uma contadora De histórias Ah Então Se nós pudermos Combinar Para a próxima live Eu conto uma história E você conta outra Vai ser maravilhosa Eu adoro Compartilhar histórias Jura? Eu posso contar História Aqui na rede pedagógica Também? Posso? A Jussara falou Que eu posso Posso? Posso? Deixa 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 Jussara Sim Falaram que eu Posso contar histórias Também Então Então Tá bom Então Você vai ser Uma grande Uma grande contadora De histórias Olha Se você quiser Fazer o nosso curso Meu curso Vai lá E se inscreve Você vai aprender Até fazer Esses lindos Personagens Para as histórias Recursos De todas De todas As formas Tá bom Uau Eu posso Fazer Também Pode Todo mundo Pode fazer Muito fácil Compre o curso Para mim Compra Jussara Eu vou pedir O curso Aqui na rede Pedagógica Para compararem Para mim Tá Tá bom Eu vou ganhar Uma camisa Eu vou ganhar Uma camisa Também Vai Toda linda De camisa preta Da rede Pedagógica Agora eu vou Ficar quietinha Tá Então eu vou Começar Contar Porque é uma Música E você Vai adorar É uma história Que eu fiz Uma história Musical A história Original É da Jerusa Rodrigues Pinto Mas eu vou Contar Uma história Musical É da Gotinha Plim Plim Era uma Vez Uma gotinha De chuva Gotinha De chuva Gotinha De chuva Era uma Vez Uma gotinha De chuva Chamada Plim Plim Que vivia Alegre Numa nuvem No céu Numa nuvem No céu Numa nuvem No céu Que vivia Alegre Numa nuvem No céu Como é Bom Viver Ali Um dia Um vento Muito Frio Muito Frio Muito Frio Um dia Um vento Muito Frio Soprou Forte Assim A gotinha Plim Plim Não queria Cair Não queria Cair Não queria Cair A gotinha Plim Plim Não queria Cair Tinha medo De cair E o vento Soprou Com mais Força Com mais Força Com mais Força E o vento Soprou Com muita Força E lá E lá Se foi Plim Plim Ai Estou Caindo Ai Onde Será Que eu Vou Cair 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 Plim Plim Cair Bem Em cima De uma Rosa Em cima De uma Rosa Em cima De uma Rosa E achou Uma Delícia Escorregar Nas Suas Pétalas Tão Macias Ela Escorregou E caiu Junto A raiz Caiu Junto A raiz Caiu Junto A raiz Ela Escorregou E caiu Junto A raiz A raiz Disse Bem Assim Gotinha Plim Plim Você É Importante Você É Importante Você É Importante Gotinha Plim Plim Você É Importante Preciso De No dia Seguinte O sol Apareceu Tão Forte Muito Forte E fez Subir A gotinha Plim Plim Na Evaporação Plim Plim Ficou Muito Feliz Muito Feliz Muito Feliz Por ter Passado Pelo Ciclo Da Água História Chega Ao Fim Ah 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 Eu fiquei Muito Preocupada Quando você Disse Que ela Ficou Assustada Eu fiquei Tão Bem É Porque ela Tinha medo De cair Essa gotinha Ela tinha Medo Ela não Sabia O que ia Acontecer Com Ela E o Vento Soprava Bem Forte Ui A gotinha Não queria Cair As outras Amiguinhas Dela Caíram Tranquilamente Mas gotinha Plim Plim Era muito Medrosa Você também É medrosa É Não 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 Eu não Tenho Medo De Nada E nem De um Vento Bem Forte Assim Que sopra Assim Bem Forte Ah Então É Aqui em Casa Quando fica Chovendo Se Fizer Muito Barulho Aí eu fico Com um pouco De medo Sim Mas Se na hora Da chuva Eu ouvir Uma história Legal Assim Aí eu acho Que eu não Fico com medo Mais Não Acho que o medo Passa Pois Então Aqui eu te digo Que aqui Deve um tornado Aqui muito forte Um dia Que eu tava falando Com a moça Que você não sabe O estrago Que esse vento fez Era terrível Mas nós vamos Mudar de história Vamos falar Na história Da gotinha Plim Plim Que dá pra gente Trabalhar Em ciclo Da água Tá trabalhando As plantas A importância Da água Tá fazendo A dramatização Tá fazendo Tudo isso Mais um pouco E a partir Dessa história Eu gostei Muito Eu achei Muito legal Quando ela Encontrou Com a flor E depois Que ela evaporou Por causa Do sol Achei Uma grande aventura Sim A gotinha Ficou muito Amiguinha Da rosa Porque a rosa Precisava Da gotinha Aí ela Viu que ela Era importante Porque ela Porque ela Foi pra raiz E a raiz Precisa Da água Pra poder Buscar as comidas Sais minerais Porque daí Com a chuva A gotinha Molha Todas as raízes E a planta Consegue sobreviver Por isso também A gotinha É tão importante Não precisa Ficar com medo Não Que depois Vai evaporar Novamente E vai Pra nuvens Gostei muito Eu depois Vou poder Contar uma história Também Igual Você Sim Depois Eu quero Que você Conte uma história De vovó Depois Você tem vovó Hoje é do dia Que faz vós Eu vou contar Uma história Bem linda Depois de vovó Também Sabia? Você vai contar Outra? Sim Você não quer ouvir? Sim Eu quero Pera aí Pera aí Eu posso Ficar aqui? Não Não Ela Não precisa Ela voltar Não Eu assumo Eu assumo Fala lá Fala lá Jussara Eu vou ficar aqui Fala Vou ficar aqui Tá bom Tá bom Depois você fala Você sabe Tudo aí Sobre o nosso curso Para falar Para o pessoal Depois A Erika Eu acho Que foi lá Para o banheiro Eu acho Que a Erika Não conta mais Não Foi embora Foi embora Larga ela Para lá Deixa ela lá Ela fala Demais Aqui na rede Agora É a história História Para criança Eu sou criança Quantos anos Você tem Seis Mas eu já Sei ler Já sabe Que esperta Que você é Você sabe cantar Sei Eu sou cantora Sabia Ah que legal Então você vai cantar Essa história Essa pequena música Dos avós Que eu fiz Para homenagear Os avós Tenho certeza Que tem gente Aí nos ouvindo Que é vovó Ou que é vovô Tem netinho Igual você Às vezes Se senti um pouco Sozinha hoje Que não pôde abraçar Por causa dessa pandemia Boa noite Quem está entrando aí E chama a vovó Tem alguma vovó aí? Vou cantar Uma pequena música E depois eu vou contar Uma história De vovó Vovó tem muitas histórias Para nos contar Sabia? Uhum A minha avó Conta muitas histórias Então tá Então eu vou cantar Essa pequena música E depois eu vou contar Uma história De um livro Bem lindo Tá bom? Tá Vovó Obrigada por tanto amor Vovó Obrigada por tanto amor Vovó 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 Obrigada por tanto amor Vovó 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 Nossos anjos Protetor Vovó 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 Crianças curiosos A gente tem que despertar Esse interesse nele E aqui já é para as crianças Do fundamental Olhem só Eu vou contar para vocês Como eu estivesse contando Para as crianças Vamos ver Olhem só Que livro Será que tem aqui? Você vai me dizer O que será que tem? Ó O que é? O que que tá escrito ali? Você disse que você já sabe ler Foi Foi Foi? É só isso? Não Não Tem mais Foi vovó Que me disse Olha só Então a gente já começa assim Mostrando a capa Para os alunos Para eles ficarem curiosos O que será que tem aqui? Será que tem uma vovó aqui? Uma vovó com menino no colo Mas é uma linguagem artística Porque ela está O menino está dentro da vovó Vamos começar a ver essa história Ela é de Daniel Daniel E ilustrações de Graça Lima Olha que as ilustrações desse livro É uma verdadeira obra de arte Ó Deixa eu ver Deixa eu ver Muita água e na floresta que caçamos, pescamos, colhemos Delas tiramos nossa comida, nossos brinquedos e até nossos remédios Desde pequeno aprendi a respeitar o chão que a gente pisa A gente dança e a gente brinca Olha só onde ele mora, gente Que coisa linda O que será que a vovó precisa pra ele? A floresta é mágica Vovó, quem me disse? Nela tem tudo o que a gente precisa pra viver bem A gente aprende a ouvir Ela tem a nos dizer e a conversar Dentro da floresta, ela nos protege Nos ensina os caminhos, isso é claro Quando a gente cuida dela Olha só O menino está na floresta O que será que tem mais aqui? Vocês estão vendo aqui? Tem ó O que será que tem? Vamos ver A vovó disse Que pra gente sentir a presença dos encantados É preciso aprender a fazer silêncio Ela disse que o silêncio fala com a gente Quer dizer, o silêncio é contemplar a beleza das coisas do mundo É saber sentir o perfume das árvores E ouvir os animais Olha ali o menino Está fazendo bastante silêncio Está se concentrando Vamos fazer silêncio e ouvir os animais? Será que tem algum animalzinho por aí? Não sei Não sei Olha aqui o povo Olha aqui o povo dos meninos Estão aqui Quem será que está chegando? De barco A vovó está falando tudo Explicando tudo para o menino Eu gosto de ouvir as coisas bonitas que a vovó diz Mas às vezes me dá um sono É que ela tem a voz tão macia Que às vezes eu durmo no meio da história Já era noite e eu estava muito cansada Já tinha brincado e ajudado a minha mãe no roçado o dia todo Mas ela nunca ficava zangada Ela só ria Olha a vozinha do menino O menino está ali cansado Deitado com os animais Com os bichos E a vozinha Não brigava Só ria Disse a vovó Que quem gosta de onde mora Nunca fica zangado nem triste Bom, agora tenho que ir Mamãe está me chamando para dormir Minha rede já está atada Bem debaixo da rede dela Antes ela vai me oferecer um delicioso mingau De banana Que vai me ajudar a dormir Olha onde o menino dorme Bem pertinho da vovó dele E ela ainda dá um mingauzinho para ele Amanhã será um grande dia Vou completar sete anos Daqui a mais dois anos Não serei mais criança E vou estudar na escola da cidade Quero fazer muitos amigos por lá Eles me chamam de índio Vovó disse que eu não sou índio Que eu sou mundurucu E que tenho que ter orgulho Olha só a vovó ensinando tudo para o menino O menino foi para a escola Vovó disse que tem uma coisa que se chama preconceito E que a gente precisa saber vencer ele Confesso que eu não entendi nada Mas para mim todo mundo é irmão E irmão tem que cuidar de irmão Tem que respeitar Tem que deixar de ser feliz E assim na natureza Seria bom que todos fossem assim entre as pessoas Agora eu me vou Ah, meu nome é Caxi Borempó Tchau Tchau Caxi Olha quanta coisa a vovó ensinou para esse menino Olha que coisa mais linda essa vovó E a vovó principalmente os indígenas Trazem muitas tradições e histórias para as crianças E eles são muito valorizados Nós temos que valorizar nossos avós também Eu adorei essa história A gente quis compartilhar com vocês Se eu não conhecia Foi a vovó que disse Vocês têm aí na sua escola Estudem ela E mostrem para os seus alunos Contem ela Porque isso aqui já é mais fundamental Porque se você contar para os pequenos essa história Eles não vão ter paciência, tá gente? Para os pequenos você só vai mostrar as imagens E você vai perguntar para eles O que eles estão achando O que tem aqui Você vai contar a história por cima Porque senão eles não têm paciência de parar não Os pequenininhos, né? Então tem que ser mais rápido Aqui é porque você já é bem grandinha, né? É Ou você ficou Eu estou no fundamental Eu estou no fundamental É Eu gostei muito dessa avó Ela nunca fica brava A minha avó fica Ela só rir O menino faz um monte de arte Ela só rir Essa avó é muito bonita Uau Legal E também A minha avó também fala Para ficar em silêncio Mas ela fica brava É É O silêncio é muito importante Você viu O silêncio faz a gente estar em contato com a natureza Escutar os sons à volta A gente tem que aprender muito com os avós E respeitá-los Muito Porque eles já viveram muitas coisas E podem nos passar muita sabedoria, né? É A gente aprende muito com os mais velhos Isso mesmo E você vai entrar no meu curso, então? Já vai Semana que vem vai me mandar tudo que está lá Que a gente está fazendo Vai me mandar as fotos, vai? Sim Você não vai colar os dedos com a cola, tá bom? É Eu vou falar com a minha mãe Para me ajudar na hora de cortar Colar Isso É sempre bom Adulto, né? Porque você ainda está muito novinha, né? E como é que é o seu nome mesmo? Quiquinha Ah, Quiquinha Vou mandar um beijo para a professora Sara do Vale Que está aqui junto conosco na live, tá? Beijo Fez uma live comigo sexta-feira Um beijo também para a Ana Que está sempre presente aí Minha aluna querida Várias alunas essa semana também me mandaram ali as fotos que estão fazendo os personagens Fiquei muito feliz também, tá? E eu quero ver o seu também, tá? Quiquinha Quero ver você fazendo os personagens e aprendendo tudo lá no nosso vídeo Tá bom Ó, eu gostei muito da história da Gotinha Da história da vovó Que não fica brava Eu vou falar com a minha mãe Para comprar esse livro Para eu contar essa história para a minha avó Para ela não ficar brava também Mas eu acho que você é muito arteira Você tem que se concentrar um pouco e obedecer o que a vovó diz também, tá? Senão a vovó fica um pouquinho brava É Ela fica brava quando a gente faz bagunça e não quer dormir Aí a gente... Mas quando ela conta história Aí a gente dorme Ah, claro Daí vai se acalmando O coração vai ficando mais calminho Vai batendo mais calminho E vai indo que o soninho pega É verdade Jussara, eu gostei muito de participar aqui com você E aí eu gostei de contar Vou querer contar história também Vou querer fazer o curso Vou falar tudo para a minha mãe, tá? Tá bom Então tá E todos os professores da rede pedagógica Podem se inscrever no curso da Jussara também Porque eu tenho certeza Que os seus alunos vão gostar de ouvir essas histórias, tá? Vai lá Sim, conta Vai lá no site da rede pedagógica E escolhe o curso da tia Jussara Tá bom Isso mesmo Vai ter várias outras histórias ainda que nós não contamos Que eu ainda não contei aqui Vai ter a da Lili Folclore Que vai trazer os personagens do folclore Para estarmos trabalhando com as crianças Tem várias histórias lá Você vai aprender a fazer uma latinha musical Fui morar numa casinha Que você pode abrir, fechar E colocar a princesinha dentro da latinha, sabia? Você vai amar aqui Eu quero E tem também, já tem O monstro das cores O monstro das cores Vai dizer o que você está sentindo É Você sabe o que você está sentindo? Você sabe definir exatamente os seus sentimentos? Ele vai te ajudar Cada cor significa O que você está sentindo É muito legal o nosso curso Agora eu estou sentindo vontade De ficar aqui para sempre É Ah, a Érica perdeu o lugar dela Então Agora não vai ter mais a Érica na live Vai ser a Kikinha E a professora Jussara A professora Jussara vai trazer o lobo O lobo tem um lobo aqui de Portoche, sabe? A história do lobo que eu já contei Tem um lobo E a mamãe Eu não trouxe hoje Se não ia trazer Você ia ficar com medo do lobo Mas sabe aquele lobo? Não Ele era um lobo que não tinha amigos Ele era muito malvado Quis comer o porquinho Quis ir atrás da Chapeuzinho Vermelho Mas sabe que um dia ele ficou com dor de dente E foi atrás da mamãe dele Aí A mamãe dele ajudou ele E ele se arrependeu de não ter feito amigos Aí ele virou bonzinho Agora eu não sei Se ele está malvado Ou ele está bonzinho E eu ia trazer ele aqui Para conversar com você Na próxima live Eu vou trazer o lobo Daí Kikinha Eu quero ver se você vai ficar com medo Tá bom Tenho medo não Traz ele aí Traz Pode vir lobo Eu acho que você vai puxar no rabo do lobo Você é bem danadinha Kikinha Jussara Você pode mandar um beijo Para mim também? Vamos Vou até te dar um beijo aqui Adorei Obrigada De nada Outro dia você vai estar aqui comigo Domingo que vem eu não vou estar Porque vai ter o início da Terceira semana da Rede Pedagógica E eu não quero perder Eu sei que vai ter muitas coisas legais E eu vou estar aí sexta-feira também Contando histórias com brincadeiras Muito divertida Você vai estar lá comigo também, não é? Sim Eu vou assistir todos os dias E no seu dia também Eu vou assistir E aí eu vou chamar meus amigos E vai ser bem legal Sim, você vai ganhar até certificado Já pensou? Com cinco anos Você já vai começar a ter um certificado De muitos Muitos estudos Muitas pessoas maravilhosas Que vão estar aí Na terceira semana Na Rede Pedagógica Eu já estou ansiosa Para chegar sexta-feira E estar contando muitas histórias Até com brincadeiras Vai ter brincadeiras Jogos Vai ser muito divertido Eu já tenho certificado Do infantil Já formei Eu estou no fundamental Ah, o infantil É Está bem Ô, Kikinha Você já se inscreveu lá no meu canal No YouTube também? Você pode se inscrever lá, tá? Me ajuda, Kikinha Jussara Ferreira Tem que ter bastante inscrito lá Para me ajudar também Ela também tem muitas sugestões De atividades Sugestões de histórias também Mas aqui no nosso curso também, ó Está demais Está muito legal Combinado Vou lá sim, tá? Beijo Eu vou terminar Porque Já vai acabar É Não pode ficar mais Porque Vai acabar o tempo Ah, está bem Então tá Então semana que vem Eu vejo você, tá? Eu vou agradecer aí Pessoal Que participou da live Muito obrigada Foi mais um dia Super especial Tchau, Kikinha Deixa a Erika vir aí Se despedir também, Kikinha Beijo Não Não Precisa não Deixa ela lá Estou aqui Ah, é? Tá bom, então Eu vou ficar no lugar dela Então tá, pessoal Beijo aí, tá? Para todo mundo Muito obrigada Tenha uma boa noite Um feliz Final de domingo Uma ótima semana Pessoal, então Vamos lá Boa noite Para todos aí Fernanda Ana Beijo Beijo pessoal Boa noite Boa noite Tchau, Ju Tchau, Kikinha Tchau 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 Tchau